Eclipse Solar 2023, 14 de outubro de 2023, na praia de Iracema, em Fortaleza. Muita gente aqui acompanhando no pier, na praia de Iracema. Olha só, muita gente, muita gente acompanhando esse momento histórico. 4 e meia da tarde, já parece ser mais tarde. Um momento histórico, esse acontecimento natural, é eclipse solar, é eclipse solar anular. Total do sol aqui no Nordeste, Fortaleza, Brasil. Muita gente acompanhando, praia de Iracema. Um momento histórico aqui, em Fortaleza. Vamos ver lá, praticamente a metade do sol já está coberta. Muita gente acompanhando, praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. Muita gente acompanhando, praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. Muita gente acompanhando, praia de Iracema. Muita gente acompanhando, praia de Iracema. O piloto é o que é, eu sou piloto, tu vai dar bom, tu vai dar bom.